Através do Fundo Nacional de Solidariedade e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, o Centro Juvenil Padre Agostini, Sejupa de Alto Garças, recebeu recursos para a realização de dois projetos. É uma alegria poder expressar e dizer a todos que, como diocese, Sejupa, Centro Juvenil Padre Agostini, foi a instituição contemplada. Quando a CNBB lançou o edital, que a gente pôde, como associação, como entidade beneficente, de fazer projeto, a gente se lançou como associação e fomos beneficiados. Por quê? Porque tratava de fraternidade e fome. Aí pensamos quais os cursos que a gente poderia estar oferecendo para atingir a comunidade. Aí pensamos na manicure e pedicure e o curso de pintura em tecido. Dois cursos que reverte, vai reverter em benefício para a família, que as mulheres vão sair daqui já fazendo e ofertando algo para a família. E esse curso hoje conta com quantos participantes? São 60 mulheres, 30 para manicure e pedicure e 30 para o curso de pintura. E é um curso de duração de quanto tempo, irmã? É duração de quatro meses. E sempre é importante a gente destacar, mais uma vez, esse trabalho do Sejupa aqui do nosso município, que visa não atender apenas as crianças que são assistidas por aqui, mas também tendo essa ligação com a família aqui do nosso município. O curso de manicure e pedicure é um curso que não tinha sido oferecido ainda pelo nosso município, de modo especial pelo Sejupa. Quando foi oferecido, os pedidos foram mais do que as vagas que a gente tinha. Então, sim, foi muito procurado manicure e pedicure, porque é algo que logo esse curso gera renda para a família. A coordenadora da unidade enfatiza a necessidade dos fiéis católicos seguirem contribuindo com a campanha da fraternidade realizada todos os anos pela igreja. Todos os anos a gente fala e trabalha como campanha da fraternidade. E este ano, de 2023, a campanha da fraternidade teve como tema Fraternidade e Fome, com o lema Dá-lhes vós mesmos de comer. Então, como igreja católica, é recadado, feita essa campanha, durante a quaresma e semana santa, no dia domingo de Ramos, daí é feita a colaboração. E esse dinheiro é mandado 60% para a nacional, para a CNBB, e 40% fica na diocese. E assim, um convite, que sempre quando tem essas campanhas na nossa igreja, que quem puder estar colaborando, é para esta finalidade, para os projetos sociais de quem se lança nos editais.